Fala galera, 9 de janeiro 2021, estou indo lá para a apresentação e lançamento da equipe CPH Mountain Bike Team, então vai ter a parte de avaliação física, teste FTP e todos os detalhes do decorrer do ano com os compromissos da equipe, para mim é uma novidade, nunca recebi um convite desse apesar de ser um atleta amador por muitos anos, agora surgiu essa oportunidade e tem que aproveitar Vambora, vou levar vocês comigo para fazer parte desse projeto aí Então é um enorme prazer ter para vocês aqui, tanto quanto o Carlinhos, Edmilson, Fábio, os professores mas com certeza vocês atletas, a gente decidiu há um pouquinho tempo atrás montar uma equipe uma estrutura profissional, mas sempre atletas amadores e decidimos escolher alguns atletas com potencial e dentro deles escolhemos vocês, a gente sabia da oportunidade que vocês poderiam ter e todos tem um talento excepcional, cada um na sua categoria, aonde for competir e diante disso a gente optou em montar essa equipe e fazer uma estrutura profissional então quando a gente pensou nisso, escolheu a CPH por toda a estrutura que ela tem, por tudo que ela pode oferecer para nós e para vocês e diante disso a gente se reuniu, formou a equipe e escolheu vocês então primeiro muito obrigado por vocês aceitarem esse desafio, vai ser um enorme desafio, um enorme ano para nós e a gente vai precisar de muito trabalho e muita dedicação de vocês né, a gente sabe quanto o ano é longo, quanta prova a gente vai ter e se Deus quiser vai dar tudo certo, então muito obrigado primeiro e apresentar a vocês primeiro para quem não conhece o Fábio, será nosso preparador físico, fazer o trabalho tanto de preparação física na academia quanto também vai poder auxiliar vocês, preparação física fora, corrida, trabalhos que a gente for fazer na bike, planilha todo ele, toda a disposição, vocês podem chamar o Fábio, o Fábio vai estar disposto aqui na academia, CPH para fazer os treinos de academia treino de mobilidade, vários treinos, a gente ainda vai discutir esses dias, horários que o Fábio vai poder estar aí vocês vão estar podendo vir gratuitamente e obrigando também vocês que precisam vir fazer esses trabalhos então o Fábio vai estar com essa parte de preparação nosso segundo nome é Edmilson, todos vocês já conhecem, o Edmilson vai estar responsável tanto pela coordenação quanto pelos trabalhos indoor, quanto pelas informações que vocês precisarem, tantos dados bom, vocês conhecem bem ele, então todo trabalho indoor que tiver, todo trabalho fora, o Edmilson também pedala vocês conhecem, vai ser o trabalho do Edmilson Carlinhos, Carlinhos foi eleito por nós o nosso presidente então o Carlinhos vai ser o presidente da equipe aí o Carlinhos vai ficar responsável por tudo, contrato, empresários, divulgação, seleção brasileira o que vocês precisarem vai estar aí, então vai fazer toda a divulgação, vai estar fazendo o contrato de vocês como vai ser a divulgação de mais, divulgação com suplementação, tudo isso e a outra vai ser eu, para quem não conhece, Leonardo, a gente vai fazer, eu vou fazer a parte técnica fora não que eu seja melhor que vocês tecnicamente, mas sim para acompanhar, auxiliar, oferecer as planilhas estar junto no sábado, fazer os treinos em grupos então essa é uma explica, a gente vai ter apoio também do nutricionista, do pessoal da avaliação todo o pessoal que a CPH tem aqui tá bom? Passar agora a palavra para o nosso querido Edmilson a gente teve uma certa posição na CPH, sempre trabalhar com um rendimento sempre foi a ideia nossa, diferenciar das outras academias o nosso nome já é sempre performance no ano então nós usamos o CPH e desde o início nós pensamos sempre que trabalhar em performance é um caminho mais duro, mais ágil de fazer mas esse é um caminho que poucos irão seguir então sempre foi essa a ideia do trabalho no performance começamos com o triatlon conseguimos uma bagagem muito forte em cima de alto rendimento persistimos, tivemos dificuldade no início, em muitas dificuldades tiros que é um passo a mais que os outros seria a parte que vocês vão conhecer depois daqui que é o centro de excelência que é esse setor que vocês estão não é o setor da academia, o setor de excelência aonde aqui é o cérebro da nossa equipe é aqui e funciona aqui daqui surgem os atletas que vão fazer desde a parte de fisioterapia desde a parte da quimioterapia desde a parte de recuperação antecipar a recuperação para você poder fazer treinamentos mais pesados porque nós éramos iguais a todas as equipes do Brasil a única diferença que a gente sentiu que tinha que trabalhar seria que nós tínhamos que treinar muito mas para treinar muito a gente tinha que ter uma recuperação muito mais rápida e isso a gente não tinha e a recuperação era fundamental para ele poder fazer a dosagem de treino no outro dia na mesma intensidade então nós criamos esse centro aqui onde o atleta ele passa tanto pelo fisioterapia como pelo trabalho de recuperação no outro dia e se dar em condições e fizemos também o planejamento anual que não é uma coisa feita como o Guelme falou são planilhas não é aqueles treinos que a gente faz no final de semana só os treinos que a gente faz no final de semana ou aquela tesouca que você chega e fala no plano ah vamos fazer um encano ah vamos vamos e vai lá e faz isso não é treinamento isso é uma atividade física você escolhe quem vai fazer treinamento quando você tem causa e efeito e isso é fundamental balanceado com o que? com a alimentação com os exames com os resultados e aí você vai juntando esses dados todos você cria uma equipe de alto rendimento essa foi a ideia que criaram e nós apostávamos que poderíamos ter algum resultado e se tivesse resultado a gente teria que continuar e a gente só sabe que só pode continuar um trabalho se tiver resultado quando tiver resultado é difícil você os patrocinadores apoiarem a gente não tem, não tem como patrocinador nada mais é que uma empresa que quer o retorno é lá que a renda interna tem a mediar então nós fizemos alguns resultados começamos a ver alguns resultados surgiu um um bom posicionamento dentro do Brasil e surgiu tudo e hoje está um pouco mais consolidado então a academia vai colocar à disposição do Léo que é a da parte técnica todos os recursos que vocês estão conhecendo aqui esse é um dos recursos nossos que é nossas competições virtuais vocês vão ter acesso muitos já fazem mas outros vão ter o primeiro acesso hoje ao nosso setor indoor aonde a gente hoje o esporte o Fábio sabe muito bem o Fábio é um especialista que hoje ele é atuando do Hilo também que precisamos de dados o único momento que a gente possui ter dados é assim ó indoor você vai conseguir ter dados caso contrário você não venha dados você tem só performance do caramba mas você não tem dados você não sabe quantos bases tem sabe qual é o seu base então quando ele terminar um treino quando ele terminar um treino com o Léo ele vai ter um problema inteiro qual foi o resultado do treino dele por exemplo as meninas sabem elas estão começando mas sabem o que é um TSS o que é um IF para saber das a única coisa mais importante do indoor são dados esses dados depois que você exporta para lá agora aí você transforma para a parte outdoor onde vocês vão ter a técnica e aí ele vai juntando entendeu? vai juntando que na verdade o esporte que vocês praticam que é o mountain bike ele precisa muito da parte técnica MUITO da parte técnica da habilidade por isso que você escolheu então é um resumo mais ou menos vocês vão ter a oportunidade de hoje passar pela avaliação física a avaliação física vai saber assim quanto é que vocês podem ainda para tirar um pouco a condição de ser mais eficiente tem pessoas que vão falar mais ele não já chegou no limite então nós vamos pensar na suplementação para ele ah não tem esse aqui que está com dois quilos ó o carlinho está com três quilos a mais só entendeu? a gente vai ficar sabendo através do seletor de ultrassom qual é a capacidade de vocês de como você se pode hoje muitas pessoas perguntaram para o seu dia quando você está sorvendo acho que está bom a gente não sabe e hoje a gente sabe muito bem para saber você tem que saber que motor que você tem faz que você saber hoje você nunca está sabendo lá que motor eu tenho para mim saber assim o Diego vai treinar com quem? o Vinicius e o Vinicius vai treinar com o que? vai treinar com o ZIG porque hoje você pode tem a parte técnica e tal mas você tem que ter uma quantidade do seu contorno que você tem e você já está sabendo hoje hoje a gente vai fazer uma escala de vocês assim ó aqui das escalas daqui ó então os alunos vão poder perder mais peso um pouquinho mais peso vão ter entrada em uma escala melhor então é melhor você baixar um pouquinho o peso e ganhar vários ganhado vários porque você ficasse tentando aumentar o peso de vários então a gente tem que fazer hoje hoje é um dos pontos importantes tá e então fazer uma avaliação vai ter uma avaliação de força que vocês vão fazer ainda com a sequência hoje vocês vão fazer a ultratom vocês vão fazer o trabalho de força depois vamos fazer o trabalho lá que é o que é o passe só podia adiantar porque nós vamos estar em cima da hora em cima de 17 vou passar a palavra do Fábio e do Carlinhos depois nós fizemos os dois testes aqui não sei se vai ser feito depois aqui mas a gente vai passar a aula e vamos fazer o teste de passe lá é nós tentamos em primeiro lugar reunir reunir querendo reunir Fábio Carlinhos Léo Kiko vai chegar agora esperando precisar o nome dele agora que é o Kiko que é o nosso parceiro que vai fazer toda a parte de manutenção para vocês mudarmos apoio para vocês dessa parte então tudo isso em função de não reunir essas pessoas que são pessoas que tem um tempinho a mais trabalhar para fazer isso ninguém tem interesse financeiro não é Kiko? Nenhum não é fácil a gente estava disponível dentro dele eu disponível dentro não mas porque nós gostamos do que vamos fazer e acreditamos o que nós vamos fazer e o que eu quero é que vocês dizem assim pode contar conosco nós vamos dar o melhor possível porque nós não estamos não estamos visando financeiramente aqui e virar assim ó querendo ganhar não no primeiro lugar tem que fazer muito trabalho agora vocês já me conhecem alguém já me já ia na necessidade do celular já me conhecem eu sou parceiro pra caramba mas não o Kiko me conhece treme é treme competição e competição parceria e parceria você precisa unir e fazer equipe eu tento eu mesmo falei se nós não achamos as pessoas que sejam de dentro pra fora não vai adiantar a gente não vai formar equipe nós podemos ter pessoas aqui que entre as poderiam ter uma capacidade física até melhor que alguns de vocês mas não é cara de equipe então essa foi a visão que nós chegamos com o Léo de escolher com a preocupação que a pessoa se exige de equipe então essa é essa vou passar por ele da palavra pelos senhores a ser o treinador da parte de treinamento de força e suas variáveis aqui que eu falo suas variáveis mobilidade potência são tudo variáveis da força que a gente treina o corpo pra ele expor demonstrar uma melhor força força lenta força rápida de acordo com a necessidade da modalidade tá é eu tô lembrando umas coisas aqui mas é que eu anotei agora enquanto o Ed falava tá eu tenho uma frase comigo eu sou treinador de corrida de triatlon em suas modalidades há só uns 25 anos nunca trabalhei com outra coisa não que eu seja bom nunca trabalhei com outra coisa além disso então pedalo vou nado desde os 11 anos de idade tá então eu tenho 48 são só 37 anos tá a maioria que não tinha nem nascido tá é gosto de estudar gosto de ler gosto de aplicar é mim mesmo e depois no meu no meu meus clientes alunos tá eu desenvolvi algumas eu desenvolvi algumas ideias alguns conceitos meio bestas assim mas que viraram meio piadinha entre a galera que me conhece tá uma delas é assim eu falo você treina ou você pedala você só pedala só pedalar é fácil pega a bicicleta que nem o Ed menos falou amanhã o treino é lá não encano todo mundo faz isso aí né quantas pessoas marcam quantos grupos tem aí que a gente vê meia dúzia se junta vamos pedalar vamos pedalar isso é treinar no meu entendimento não o